A Polícia Federal em Parnaíba recebeu uma lancha para atuar nas fiscalizações na costa marítima do litoral do Piauí para combater principalmente o tráfico de drogas. A chefia da Delegacia de Polícia Federal solicitou um novo equipamento para abranger uma área pouco fiscalizada. Já havia um projeto da Polícia Federal para a aquisição de uma lancha, uma lancha de abordagem rápida para o uso da Delegacia de Parnaíba, considerando o extenso espaço marítimo que a gente tem aqui e os crimes ambientais que também acontecem aqui na costa do estado do Piauí. Após a apreensão de 270 kg de cocaína realizada em Luiz Correia no mês de agosto do ano passado por conta do tráfico internacional de drogas, a Polícia Federal solicitou mais celeridade na entrega da embarcação. Segundo Albert Moura, delegado-chefe da Delegacia de Polícia Federal, os policiais passaram por treinamento para atuar com mais precisão durante as fiscalizações. Nós temos trabalhos em conjunto com o IBAMA e com outros órgãos para fiscalização de crimes ambientais além propriamente do tráfico de drogas. A última apreensão que foi feita em Parnaíba de 270 kg de cocaína, que configurou, que efetivamente marcou e confirmou a situação de Parnaíba como rota de tráfico internacional, essa apreensão veio a ratificar a necessidade desse tipo de embarcação para trabalhos da Polícia Federal aqui na nossa região. A lancha que chegou em dezembro do ano passado tem velocidade de até 140 km por hora e está em processo de regularização junto à marinha. O veículo encontra-se no pátio da delegacia e em breve vai ajudar na repressão ao tráfico de drogas, à criminalidade e às irregularidades na costa marítima do litoral do Piauí. O veículo encontra-se no pátio da delegacia e em breve vai ajudar na repressão ao tráfico de drogas.